Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer a resenha desses quatro produtinhos aqui, que eles são o gel tint da Essence. Então eu vim mostrar pra vocês como ele fica na boca. Eu retirei todo o meu batom aqui, estou sem nada. E eu comprei, achei super interessante o preço e eu falei, eu vou mostrar para as meninas, né? Quem sabe também vocês gostem de como fica na boca. Então acho que seria ótimo saber antes de comprar. Então vamos lá. Eu creio que são só esses quadros mesmo, a coleção. Tem o número 1 que é o Hot Red, o 2 que é o Deep Red, o 3 é o Flash Apricot e o 4 que é o Pink Exposed. Então são esses quatro assim. Eles vêm assim nessa embalagem, né? e eu ainda nem abri e ele é assim, parece um tubinho de esmalte, né? Esse que eu abri aqui foi o Hot Red, o número 1, assim. A textura dele, ele tem um cheirinho de remédio, tem um cheirinho de remédio assim, não sei. E na verdade eu acho que esse gel tint, ele é para ser assim, bem parecido com o... com o... com o... eu acho que da Benefit. Isso aí, eu acho que eles têm um assim. Então eu vou passar, deixa eu passar de novo o papelzinho aqui, aqui, para tirar tudo, tudo, tudo da minha boca. Bom, não tem mais nada. Eu vou passar para vocês verem como que fica. Esse aqui é o número 1. Ele é bem molhadinho, mas não é cremoso como um Lip Balm. Ele não é preguento, grudento, assim. Hum, tem um gostinho bom. E eu acho que ele seca. Esse aqui é o Hot Red. Vermelho quente. Gostei. Dá cor na boca e não fica melecado. Número 1. Hot Red. Agora eu vou passar o Deep Red. É isso aí. Ele é bem mais escuro no frasquinho, bem mais escuro do que o Hot. Então vamos lá. Tem o mesmo cheiro também, a mesma textura. Vamos ver a cor. Bom, esse é o Deep Red. E vocês conseguem ver alguma diferença? Bom, é para ser mais escuro do que o Hot. Tá mais escuro? O cheirinho é a mesma coisa, mas ainda não secou aqui na minha boca. O cheirinho, a gente fica sentindo o gosto. O cheirinho é a mesma coisa, o gosto também. Está aí. Esse é o número 2, Deep Red. Bom, eu já tirei o número 2, Deep Red. E agora eu vou passar esse aqui, que é o Flash Apricot. Que ele tem um tom assim, na caixa, laranjadinho, né? E ele é o tubinho mais claro. Todos eles eu penso que vai ter o mesmo cheiro de remédio. Então essa cor aqui é o Apricot, que é esse aqui, mais clarinho. Que tem um tom meio laranjadinho. Parecido? Ele ainda não secou na minha boca. E penso que a cor está um pouquinho adulterada, porque é lógico, né? Eu já passei três e por mais que eu tiro, acho que fica um pouquinho de cor. Mas eu estou vendo que ele é mesmo mais para o tom laranjado. Então, está aí. Vou tirar ele e colocar o último. Então, vamos usar o quarto e último. O quarto é o Pink Exposed. Esse aqui. Então, vamos lá. Ele é assim. Quase o mesmo tom do primeiro. Então, o Pink tem que ser mais rosadinho, né? Vamos ver. Eu achei que, assim, por ser tão ralinho, ele pega bem na boca, né? Fica um tom bem bonito, bem legal. Apesar que eu achei todos meio, assim, vermelho. Não sei. Pode ser que eu não tenha deixado secar o suficiente, né? O tempo. Porque até quando eu tirei ainda estava um pouquinho molhado. Mas eu gostei muito, porque ele é fresquinho. Não é melecado. Não é igual um lip, assim. Muito brilhoso. Ah, e eu vou mostrar o precinho pra vocês. Que é o que eu achei mais que compensa. Eu comprei na Kratfas. E acho que não vai dar pra ver, né? Mas ele custou 1,99€ cada um. Então, olha aí. 8 euros, né? Eu achei que, sim, valeu a pena. Gostei das cores. Apesar de ser bem parecidas umas com as outras. Mas pelo preço, acho que compensou. E aí, vocês gostaram? Bom, é uma só dica, né? Pra vocês que talvez não gostem de ficar usando batom. E preferem algo mais leve. Tá aí. É bem, assim. Não fica incomodando na boca, né? E tem umas cores legais. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Um beijo pra você que assistiu. Obrigado. E até mais. Bye, bye.